E aí clã, Jodok de novo, hoje a gente tá voltando com Toho Luna Nights, Metroidvania sensacional aí Com personagens inspirados numa série de jogos Bullet Hell, Aquiles de Nave, com milhares de projetos na tela E hoje vamos lá, vamos fazer mais uma parte No último episódio a gente enfrentou a Moussa Yasmático da Bibliotecária E pegamos uma chave Nossa, pegamos uma chave para a próxima área O que é, a gente não sabe ainda Mas eu suspeito Deixa o fracstand, deixa o fracstand, vou mostrar aqui Eu acho que a porta fica logo aqui na próxima entrada Muito bem, a gente usou as milhares de facas e a gente vai subir aqui em cima Como? Parando o tempo, pulando, atira umas facas e pula de novo Aqui tem uns bichos que se movimentam, mesmo com o tempo parado Vamos dar uma olhadinha Tem uma área secreta aqui, nossa Matamos os Frankenstein e tem mais um pouquinho aqui de MP Vamos lá pulando as faquinhas Deixa pra lá esses menininhos E a gente já chega aí na próxima área Eu vi que tem o nome de uma música Olha lá, porta verde se abre Esses bichos são bastante difíceis de derrubar Duas rajadas Duas rajadas de mil adagas nele e ele não morre Nossa, a gente nem sequer viu Essa área aqui é um pouco enjoada, tem essas serras Que não são serras, são só lâminas E também tem este coelho do inferno que para o tempo A verdade é que ele solta um raio assim, e dentro deste raio tem uma olhada para cá Aqui já tem um save que a gente vai ter que usar, que é uma área difícil Vamos por aqui, fazer o melhor caminho possível Gente, arrou o pulo Tô meio enjoado o pulo viu Tem que dar uma escorregadinha Ih, foi tão tranquilo agora, vai entender Vamos indo, vamos indo Aqui tem essas lâminas rodeadas de amarelo Elas invertem Quando você para o tempo, interessante Tem esses palhacinhos que soltam esses shuriken São bem chatos viu, bastante chatos Olha a velocidade Olha a velocidade isso Pegou Mais uma parte concluída Sempre batendo nas paredes Em busca de... nossa Muito bem Muito bem Muito bem De volta essa parte Vai pular aqui, aguardar o momento certo para parar Que fina Que fina Perfeito Fala descansadinha Nosso relógio está muito assim em cima do horário Pronto 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 No intervalo Deu tudo certo 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 Ele tem uma lixeira Por algum motivo Pode chutar a latinha lá em cima Não peguei as manhas dessa latinha não viu É uma área um tanto quanto infernal Vai e volta Deu tudo certo Deu tudo certo Deu tudo certo Eu tenho essas fantasminhas, eles não são muito simples de lidar Esperar eles ficarem tangíveis para parar o tempo Bastante chatinhos Aqui um save Ainda bem Aqui tem uma área totalmente Se não me engano é dispensável Mas vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Ele está fazendo tudo né Tem esses inimigos Eles se você matar eles Daqui a pouco eles voltam no mesmo lugar que você os derrotou É interessante Não pode deixar com ele de pegar Por que esses inimigos vai... O chão vai ceder? Aí deu tudo certo, a gente conseguiu pegar de primeira, aqui a gente vai pegar mais um item, Skrull Knife, agora você consegue quebrar as caixas de madeira, olha só que bom! Falei que era uma área dispensável, eu falei bobagem, não é não, é extremamente importante pegar esse item, a gente já salva aqui, só para alegrar, e já vamos em frente, eu estou suando muito! Muito! Deu tudo certo gente, deixou para lá, quebramos aqui já o primeiro... Primeira caixa, segunda caixa... Olha lá, achamos uma área secreta, com certeza é uma área secreta! O que que temos aqui? Opa, é do outro lado que tem aqui... Shield Diger! Você tem aquele escudo que muitos usam viu? É bastante efetivo para passar de diversas áreas sem muita dor de cabeça com os inimigos, principalmente aquelas bolinhas do inferno... Vamos, vamos lá, vamos lá! Vou colocar aqui para o Shield Dagger... Deu bastante ruim viu? Deu bastante ruim! Foi péssimo! A gente usou um item que a gente tinha ganhado, que a gente nem comprou, era de HP... Vamos botar em um portal... Com isso não precisa se preocupar com o projétil caindo... Não tem nada aqui... Mais para frente a gente vai pegar um item que é excelente... E isso aqui é um forte indício de chefe, né? Um forte indício... A gente vai tentar fazer aquela nossa tradução esperta, que não traduz muita coisa... Tá aí ó... Chefe! Olha que bonitinha! Hahaha! Você está aqui cedo Sakuya! Senhorita? É senhorita! Tomara que sim! Se você quer me incomodar poderia ter sido meu tempo livre! Hum? Como uma empregada tem de tempo livre? É isso? Tomara que sim de novo! É por isso que eu quero que você me mande de volta! Eu não terminei de limpar a mansão, fazer... Lavar as roupas e... Fazer as compras hoje... Fazer as compras hoje... Hahaha! Eu não posso você ir tão facilmente! Eu desafio você Sakuya! Eu... Ranger... Vamos pular essa parte! Ela tem muito... Uma diversidade... Uma diversidade de ataques incrível! Os dois primeiros são fáceis de desviar... Depois você usa aí... O tempo desacelerado... Ela vai usar os morcegos... Se você observa para que lado os morcegos vai... Rula aí! Rajada nela de Thousand Taggers! Ela vai soltar essa rajada... Se aproveita para carregar MP com ela... É muito bom carregar MP relógio! E é bom também para... Para atacar ela! Para atacar ela! Isso que eu quis dizer! Mala pra caramba! Ela é! Mala pra caramba! Vamos nessa viu! Tomamos bonita! Pode ser agora... Administrando né... Os ataques dela... Até a próxima fase dela! Até muito em breve! Falhamos miseravelmente! Falhamos miseravelmente! Aqui a gente pode pegar bastante MP... Também dá uns danos nela viu! Tomamos! 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 Mas ela chegou na segunda fase dela! Na segunda fase dela você pode coletar MP aqui! Pode estourar algumas bolinhas! Falei bobagem! Não pode! Agora ela já vai voltar para os ataques comuns dela! Vamos lá! Morcegos! Deu um dano razoável viu! Vamos tirando para cima! Coleta um pouco de MP! Não coletou o suficiente viu! Não foi uma boa... Uma boa coleta! E mais dano nela! A gente passa... Coletando as bolinhas! Erramos! Vamos! Está indo viu! Está ruim não! Se não me engano ela vai ter mais uma fase! Vamos coletar MP pra caramba agora! Se não me engano ela vai ter mais uma fase! A gente se complicou num tanto... Não foi de tudo ruim... Derrotamos ela antes de soltar a terceira fase dela, que é mais um ataque porque elas soltam as bolinhas com esse raio diagonal de um lado e depois do outro. Foi bom! O que? Não posso acreditar. Derrotamos ela. O ideal é não ficar no meio mesmo. Ah, bem... Eu queria me mostrar e te derrotar até o último segundo. Bem, de qualquer forma tivemos bons tempos. Sei lá. Obrigado por ter me convidado para esse playground, senhorita. Sakuya, como você conseguiu usar seus poderes selados? Os tempos selados. Patch fez algo? É por causa desse dispositivo que eu consegui com a capa Nitori. Você criou ela para me ajudar, certo? Não seja absurdo. Eu só fiz a personagem que salva o jogo. Então aquela Nitori era de verdade? Eu tenho certeza que Patch deve ter sido invocada sem ela me dizer. É incrível. Eu vou ter uma palavrinha com ela mais tarde. Muito bem. Então vamos voltar, senhorita. Eu ainda tenho trabalho para fazer. Tudo bem. Acho que você está certa. Mesmo sendo uma vergonha. Quando eu estalar os dedos, tudo volta como era. Me sirva achar quando voltarmos. Tudo bem, senhorita. que dá a petitinho Ahn? Algo errado? Que estranho. Nós deveríamos ter voltado para a real Mansão Scarlet Devil. Mas Não conseguimos voltar Essa sensação Algo deve ter Algo deve ter perturbado esse espaço Mas quem? Hahaha Vocês não entenderam? Quem está aí? Eu tomei controle desse mundo Enquanto vocês estavam Ocupados brincando Agora ninguém pode deixá-lo Ao menos que eu deixe The Nerve Como você ousa Tomar conta desse meu mundo Meu mundo, você diz Este mundo é possível por causa do meu poder Mostre-se Seja quem for Eu vou te dar um Um tapa bem próprio Se você quiser brincar comigo Venha à sala do trono Me derrote e eu te darei esse mundo de volta Até logo Senhorita Onde é essa sala do trono? É no andar mais No último andar do castelo Sakui, você pode ir em frente? Eu acredito que tem outras áreas que eu devo checar antes Mas deixe comigo Eu irei lidar com o Perpetrator Meliante imediatamente Por favor, faça Olha lá que legal Eu não acredito que a senhorita teve seu mundo Roubado, vamos dizer assim Quem de faria tal coisa E o que eu devo fazer De agora em diante Ela fala que Vai em frente aí A sala do trono Só que é a hora que você Entra aqui na próxima área Não tem save Então a gente vai voltar Salvar e encerrar o vídeo Que ficou longo Porque eu tomei várias surras dela Para vocês aí Parece que não Porque a gente edita Para ficar tudo bonitinho Mais curto Apesar dos vídeos de 20 minutos E fica assim pessoal Se vocês gostaram Torrou o Luna Nights Deixe seu like Se inscreva no canal Dona de nossos vídeos A gente está fazendo Gameplay completo Desse jogo Fantástico O Metroidvania Bem bom Mas a pontuação No Steam Estava de acordo Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta de talento E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade